Joana, mais uma vez muito boa noite. O seu percurso veio com a formação de bailarina e de atriz também, mas veio parar à dança do ventre. Porque, pelo meio das suas buscas como bailarina, deparou-se com as danças orientais e percebeu que era por aí o seu caminho. Isto foi uma coisa de paixão? Foi uma coisa que até hoje não sei explicar. Realmente. Eu gosto muito de cantar, gosto muito de representar e de dançar. Desde sempre foram as coisas que eu mais gostei de fazer. Mas, realmente, a dança oriental foi das coisas mais inesperadas que me podiam acontecer. Porque nunca me passou pela cabeça. Enquanto bailarina, nunca a sou que ia por ali. Enquanto nada, Margarida. Porque, se alguém me dissesse que eu ia parar ao Egito a estudar com as pessoas com quem eu estudei, a viver as coisas que eu vivi e a tornar-me profissional desta área, eu não ia acreditar, sim. Estava longe dos seus orientais. Muito longe, muito longe. Eu, quando fiz a minha primeira aula de dança oriental, eu não sabia o que era dança oriental. Que é o que acontece com a maior parte das pessoas. Exatamente. Já vamos escolher o seu. Exatamente. É, eu corrijo. A maior parte das pessoas têm preconceito em relação à dança oriental. Eu não tinha preconceito. Eu não tinha ideia absolutamente nenhuma. O que acertei que me apaixonei e, pronto, a vida acabou por me levar por este caminho. Mas a Joana é uma mulher muito apaixonada. Ou seja, segue paixões. Sim, sim. A coisa aquece por ali e a zona vai atrás. Totalmente. E foi isso que acertei de ir para Madrid e de Madrid descobrir o mundo, praticamente. Eu acho que é mais do que paixão. Eu penso que eu tenho uma forma de viver que vai muito em função daquilo que eu sinto. Que eu sinto profundamente. Se calhar para quem está ao meu redor pode parecer, olha, agora lá vai, ela faz isso, lá vai, pode parecer meio louco, meio aventureiro, mas para mim não. Quando eu sinto, quando a minha intuição me diz, quando a minha voz interior me diz, vai por ali, eu não tenho nenhuma dúvida, eu vou mesmo. Porque eu sinto que caminho é que me vai levar à felicidade. Mesmo que seja estranho. Essa sua aprendizagem de dar ouvidos ao seu interior e ao seu mundo mais espiritual e emocional foi uma coisa feita sozinha ou foi também descoberta com outros mestres e foi através da dança? Eu penso que eu sempre fui um pouco dona do meu nariz, quer dizer. Eu sempre senti o que queria fazer e o que me realizava e sempre fui muito atrás. Então, muitos obstáculos, fosse estranho, não fosse, portanto, isso é um pouco defeitivo. A dança oriental, isso veio ajudar muito. Porque é uma dança que nos obriga, se nós quisermos aprendê-la com seriedade e com verdade, obriga-nos mesmo, mesmo a entrar dentro de nós. E a partir do momento em que nós temos um trabalho muito mais difícil do que um trabalho exterior, não é? Sim, sim, sim. Não é só um trabalho físico. Não, não. Essencialmente é um trabalho interior. Então, antes de passarmos ao mundo interior, vamos aqui ao mundo mais físico. Essa pode colorar-se, a Joana, porque muitas vezes a sensualidade e a descoberta do nosso interior, do que a Joana falava, também passa pelo nosso cuidado com o aspecto físico, não é? Quer dizer, uma coisa não está divorciada da outra. A Joana, quando trabalha sobre as pessoas nas suas aulas de dança oriental, nomeadamente a dança do ventre, também trabalha sobre o aspecto físico das pessoas, ralha com elas, se elas são descuidadas, por exemplo? É assim, há uma das consequências de se começar a fazer dança oriental, eu não falo do ponto de vista profissional, como aluna, é precisamente automaticamente a pessoa ganhar um gosto maior por si mesma. Por si própria. Exatamente. Portanto, as alunas, eu digo alunas porque a grande maioria das pessoas que praticam dança oriental no acidente são menores. Portanto, as alunas viram a um ente, e isso eu noto nas aulas, começam a vir mais arranjadas, cuidam mais... Começam a descobrir-se a si próprias. Exatamente, têm mais gosto em cuidar-se, aceitam-se melhor também, porque eu acho que o primeiro passo para cuidarmos de nós é aceitarmos aquilo que somos, não é? As nossas características. Exatamente, exatamente. E a partir daí, melhorar aquilo que se pode melhorar e aquilo que não se pode melhorar, aceitar e... A partir da qual era a sua opinião, antes de começar a lidar com aulas e, portanto, com alunos, a informação, sobre a sensualidade e o aspecto físico das pessoas em Portugal. Bem, a questão da sensualidade, para mim é muito recorrente, não é? Porque estando na área em que estou, essa questão é muito colocada... Constantemente. Exatamente. É sempre... Eu penso que a sensualidade, e isso foi algo que eu vim a comprovar quando comecei a fazer dança oriental, isto pode parecer um clichê, mas eu acho que vem mesmo do dentro. Eu acho que quando uma pessoa realmente gosta de si, se aceita e se sente bem no seu próprio corpo, isso é de uma sensualidade extrema. Sente-se logo cá fora, não é nada de forte, não é uma coisa que se construa. Eu penso que não. Eu penso que não, porque, Margarida, eu vejo pessoas, homens e mulheres, posso avaliar, enfim, pessoas bonitas, bem vestidas e que não me passam nenhuma sensualidade. Eu acho que a sensualidade vem realmente do facto... Vem do interior. Exatamente, da pessoa estar bem. Não têm ideia, não se assumem. Exato, eu acho que quando uma pessoa se sente bem nela própria, quando eu me sinto bem no meu corpo, e quando eu o aceito, quando eu estou em paz, portanto, a aceitação, por exemplo, que eu estou em paz comigo, eu acho que automaticamente isso funciona como sensualidade para quem está comigo, porque eu transmito esse bem-estar, eu transmito, mesmo sem falar, mesmo sem estar toda produzida, eu penso que a sensualidade passa por eu gostar de mim. Tu lidas muitas vezes com pessoas que dizem, se faz despertar a sensualidade numa pessoa que não recebe nada para ir virada. Oh, Margarida, deixa-me só ir um pouquinho atrás. Temos de ver, há uma perspectiva que as pessoas não têm, e que eu felizmente, por ter estudado no Egito, e por ter tido uma aprendizagem muito privilegiada, não só porque a procurei, mas porque também a vida me proporcionou isso. Estou confrontada com ela. Exatamente. Eu estou numa profissão e numa área em que eu vi mulheres que, segundo os nossos conceitos estéticos, seriam monos, como falaste, monos autênticos. Eu falo num conceito estético egípcio, chegando agora no conceito, que é completamente diferente. Portanto, para um árabe, uma mulher bonita não é forçasamente aquilo que nós consideramos uma mulher bonita. Portanto, eu vi mulheres e homens com corpos deformes, com gordura óptica de todos os lados, e de uma beleza e de uma sensualidade que é de uma pessoa prender ali e não... Portanto, a partir do momento em que eu vivencio este tipo de experiências, é muito difícil eu ser preconceituosa em relação àquilo que é bonito ou que não é. Eu dou outro exemplo. Nas minhas aulas, como deves calcular, eu vejo corpos muito diferentes, eu tenho de corrigir corpos muito diferentes. A dança oriental baseia-se em movimentos muito subtis, muito pequenos. Portanto, eu tenho de ter um olho clínico em relação a todas as curvas do corpo. E as pessoas descobrem músculos que nunca pensaram que tinham, porque a dança do ventre, nomeadamente, é uma coisa muito cutânea quase, não é? Exatamente. Sim, sim, sim. E eu já ouvi, eu nunca pratiquei, infelizmente, mas já ouvi algumas descrições e as pessoas descobrem músculos que nunca tinham sentido. E no dia seguinte estão duridas em coisas que nunca acharam que a barriga pudesse mexer sozinha, não é? Exatamente. E isso é mesmo verdade? É mesmo verdade. Como é que se pega numa pessoa ocidental, ou seja, numa portuguesa ou num português, e já vamos ao pormenor dos homens, que seja rígida, seja insegura, e se começa a moldá-la. Por onde é que se começa? Bem, posso dizer que a maioria das pessoas chega assim, nesse estado. O estado a descobrir. Isso não é uma exceção. Em geral, as pessoas... Chegar lá já é um passo. Exatamente, exatamente. Mas quando chegam lá, geralmente vêm por razões, eu não digo as razões erradas, mas se calhar já vão num estado, muitas vezes, de autoestima muito baixa, em situações de stress e de tensão enormes. As pessoas recorrem à nação oriental, muitas vezes, já como uma medida extrema. Para a afirmação. Exatamente, exatamente. Nunca como terapia, que se calhar funcionaria. Não, mas sabes que isso não me preocupa muito, porque mais do que eu falar, o que é importante é a pessoa ir, experimentar, praticar e comprovar por ela mesma. Eu acho que o interessante é o aluno deparar-se com esse processo, ele mesmo, porque é um processo de cada um individual, cada um fala de maneira própria. Agora, essas dificuldades que tu referiste, elas ultrapassam-se. Sim. Para já é assim, a própria música, a própria música árabe, as energias que nós movemos na dança oriental, fazem automaticamente com que a pessoa desbloqueie muita coisa dentro de si. E isto é um processo inconsciente. Portanto, há muita coisa que a pessoa está a começar a libertar e que nem sequer se dá conta. O que também é muito, para quem ensina, é fascinante assistir. Obrigado. Obrigado.